Música Mano, só me avisa antes se realmente vai dar pra fazer, senão nem tomo cartão à toa, entende? Fique em paz irmão, vai dar certo, nós sempre damos um jeito, mas se você falou pra alguém da aposta, manda não apostar mais, demorou? Tamo junto, vamos pra cima. Não, não falei nada mano, quem comentou que faria uma aposta também foi o Luiz Taveira, mas ele falou brincando, acho que não iria fazer, mas se alguém me chamar aqui pra fazer, vou cortar já. Truta, o que você fez da sua vida mano, qual a fita truta? Você foi pago pra fazer o que mano? Você vai pagar todo o meu prejuízo mano, e aí truta? Olha a porra da merda que você fez mano, o que você fez, o que eu falei? Mano, por que não tomou essa, no primeiro tempo? Por que não deu uma, uma cotovelada? Mano, por que você não me escuta mano? Você me, de novo mano, mas dessa vez você vai resolver, mano, você vai me pagar tudo. Eu te pedi, eu confiei em você mano, e você me desonrou, de novo mano, não tô acreditando nisso, não deu certo, porque você não escuta os outros. Era uma, de uma cotovelada, um tapa na cara do jogador, só isso, você não fez mano, por que você não quis? Mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro, se não não tinha tomado nem no final, ele teria inventado uma desculpa pra você. Por que você não deu uma cotovelada no cara? O barato vai ficar louco pra você. Mas eu tô correndo atrás, pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou. Cadê os 50 mil que eu já te mandei mano? Tá aqui, nem mexi nesse dinheiro. Já vê aí pra mandar esse dinheiro mano. Então, com certeza eu vou pedir pra jogar, porque é o que eu preciso fazer nesse momento, tô com a minha consciência tranquila, botando a cabeça no travesseiro e conseguindo dormir. Então é isso que importa, e agora é só seguir a vida, continuar treinando, pra dar o meu melhor pro Santos, que é onde eu tô focado. Você pode falar alguma coisa a mais em relação a isso? Por que que você talvez não comunicou o clube no momento em que você foi aliciado? Uma pergunta que muita gente se faz. Aconteceu naquele jogo do Rio de Janeiro, é verdade que o Santos não tinha ainda um diretor de futebol, era só o presidente que comandava o clube, era um técnico interino. Mas por que que o Bauerman, quando recebeu o aliciamento, não procurou alguém do clube pra comunicar naquele momento? Porque eu já neguei ali de cara e não vi nenhum problema por isso, então resolvi só negar e seguir minha vida adiante, foi o que aconteceu, mas acabou vindo à tona agora. Mas agora é só esperar o promotor pra gente fazer o pronunciamento de novo novamente e seguir tranquilamente, porque eu tô com a minha consciência tranquila.